Saíram as mudanças nas chefias da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal em todo o país. De Brasília, Jaqueline Fonseca. 26 dos 27 superintendentes da Polícia Rodoviária Federal foram trocados nos estados pelo governo federal. Apenas o chefe da PRF do Piauí não foi exonerado. Já no comando da Polícia Federal, houve troca em 18 estados, entre eles São Paulo, Santa Catarina, Rondônia e Rio de Janeiro. Em nove estados, mulheres foram designadas para assumir a superintendência. No Rio de Janeiro, quem vai assumir é o delegado Leandro Almada, que atuou na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco. As trocas de comando da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal foram assinadas pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, e pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e publicadas no Diário Oficial da União, em edição extra. De Brasília, Jaqueline Fonseca.